Oi gente, oi as meninas, oi os meninos, cês tá boa, cês tá bom, todo mundo na paz de Deus. Bom gente, iniciando o vídeo aqui na nossa casa, hoje o vídeo que venceu pela enquete foi os arranjos românticos, irei fazer agora pra vocês e eu parei aqui em casa antes de ir pra Floricultura pra gravar, porque o Ricardo Henrique, nosso editor, nosso filmador, ele é que é meu sócio em tudo no canal, meu braço direito, minha metade, né filho? E assim, ele quer agradecer também, né filho? Sim, a gente quer agradecer a 9 mil inscritos que a gente conseguiu no canal, 9 mil meninas e meninos. Meninos e meninos! A gente tá muito feliz em saber que a gente tá ajudando todo mundo, que a gente tá crescendo cada vez mais e que continue. Ô meu filho, cê é muito, te amo, viu meu filho? Então gente, aí eu vou falar pra vocês que eu descobri que meu filho herdou uma coisa de mim, ele tem a sensibilidade no coração como a mamãe tem. Eu recebi uma mensagem, uma seguidora, vários de vocês já me chamaram de anjo, mas aí incluiu ele, você e seu filho são anjos da nossa vida pra nos ajudar, uma mensagem muito linda, aí eu coloquei no meu estátua, ele mandou de volta assim pra mim, com um monte de carinha de choro e que falou assim, vamos, mamãe, vamos ajudar muito mais e mais pessoas. Gente, eu achei tão lindo isso. Eu falei assim, ô meu Deus, meu filho tem um coração bondoso e lindo e sensível como o meu, né meu filho? Meu amor, meu parceiro, meu filhão, mamãe te ama, continua assim, tá meu amor? Que essa coisa assim, pelas pessoas, tá? Me ajudar o próximo, né? E é isso aí gente, vamos pra... E é bom, que é um incentivo, essas mensagens de carinho, de apoio. Sim, eu amo suas mensagens gente, muito obrigada. Continuar, né? Sim, tô muito feliz, e aí eu tô a todo vapor gravando pra vocês, agora partiu, vamos pra Floricultura gravar os arranjos, né filho? Vamos. E nós fica até nove horas da noite gravando, nós não tem preguiça não, é assim, partiu, vamos lá. Oi as meninas, oi as menino, então bora lá aprender, fazer o arranjo romântico, o amor está no ar, love, love, é, uh, trem, tô cantando a tanga. É, vou fazer dois. Bom gente, é o seguinte, ó, eu vou passar pra vocês um arranjo, dois arranjos, vou ensinar a fazer dois arranjos românticos. Econômico, não adianta eu falar pra vocês assim, pegar uma base caríssima, de 40 reais, de 50 reais, que a gente tá pensando no bastante, que a gente vai fazer um monte assim pra vender, e alguém comentou, ah você é gente como a gente, é lógico gente, sou igual vocês, que luta todo dia com as minhas florzinhas pra pagar nossas contas, e a gente na hora de comprar, temos que comprar uma base, que não seja uma base muito cara, essa base vai ser embalada, tá? Porque as coisas do dia dos namorados é muito vermelha, eles pedem pra embalar, essa base é baratinha, eu paguei menos de 5 reais nessa base, que o meu fornecedor me entrega, eu usei só a metade de um pedacinho do sujinho, pra não gastar muito, porque tá tudo caro, usei um pouquinho menos da metade de um floral, peguei um floral, sobrou esse pedacinho, que dá pra me juntar com outro e fazer outro arranjo, e fiz aqui a mesma coisa, já tá encharcado, já ensinei a fazer no vídeo shorts aí, e aí é o seguinte gente, eu vou ensinar vocês a fazer uns arranjos, vai ser os arranjos também que eu vou montar aqui, econômicos, porque rosa tá caríssima gente, vocês vão ter que usar rosa colombiana ou rosa nacional, caríssima, igual, quase igual, mas em compensação, olha essa rosa que eu vou usar do meu fornecedor, seu Osório, Deus abençoe sua plantação de rosa, olha que eu abri, olha que capricho que eu abri essa rosa sem quebrar uma pétala, olha que lindeza gente, eu não me canso de ser apaixonada por essas coisas lindas de Deus, de admirar, né, de admirar, então eu vou ensinar vocês a fazer uma arranjo, não vai tuia, nada disso, o que é que eu vou usar ó, vai usar, vou usar essas folhagens, isso aqui é um pacote, gente, é uma moita, deixa eu tirar aqui pra vocês verem ó, eu paguei 10 reais, isso aqui é um tipo de dracena, tá, isso aqui é folha de estrelícia, que é o nome que o vendedor me passou, isso aqui é fórmio, pode usar o juquinho, tá, esse aqui é o nome, qual que é o nome filho? É, licopodiela cernua. Então ó, isso aqui eu paguei 10 reais, isso aqui eu paguei 5 reais, tá gente, isso aqui também eu paguei 5 reais, tô usando coisas que não, folhagens, que vai dar um efeito, vai dar um enchimento no arranjo, bora lá então, o que que você vai precisar ó, já cortei aqui umas folhas ó, até medir aqui um pouco, você vai pegar, é, pega um... grampeador? grampeador, você dá uma grampeadinha aqui ó, gente, esses arranjos usando folha, fica muito bonito, fica chique, fica assim, sabe, sofisticado, ó, qual que é a frente desse negócio tá aqui? você vai colocar um aqui atrás, aí você pode entortar ele mais, dar um movimento nele, dura bastante essa folha, tá? você vai colocar uma desse lado, pega com grampeador, tico e tico do outro lado, ó, aí você vai fazer aqui desse lado ó, vou levantar um pouquinho mais essa ó, então gente ó, cortei aqui com durexinho, com durex não, com grampeador, um grampeadorzinho só tá bom, você coloca aqui ó, faz a mesma tamanho mais ou menos dessa outra que já tá aqui, tá vendo ó, mesmo tamanho, aí um pouquinho menor, você coloca aqui na frente ó, tá? Vou levantar só um pouquinho ela, tá vendo ó, pra ficar na mesma proporção mais ou menos dessa outra ó, aí eu vou fazer o que? Vou deitar mais um pouquinho, eu sou perfeccionista, ó meu Deus, aí você vem com um pouquinho dessa folhagem, pra dar um tchan, sabe assim? Pode colocar ela assim, não tem problema dela sair um pouquinho, ó, coloca uma assim, aí agora ó, cortei aqui a rosa maior um pouquinho, uma grandona aqui, linda, maravilhosa, você coloca uma maior aqui na ponta, aqui em cima, aí um pouquinho, um pouquinho menor, você coloca aqui, ó, tá vendo que isso aqui dá um charmezinho, gente? Aí você vem com a outra rosa, essa rosa tá maravilhosa, não pode quebrar nenhuma pétala, ó, vamos colocar ela aqui, e agora gente, eu deixei esse espacinho, pra quê? Pra gente vai colocar uma pelúcia, peraí que eu vou deixar essa aqui mais centralizada aqui, ó, então, ó, o que que você vai fazer? Vamos usar muito bichinho de pelúcia, vamos usar coração, então eu já vou colocar aqui meu coração, eu vou, eu vou colocar um coração, vou colocar também mais um galinho de astromélia, pra finalizar, e vou colocar também balão, ó, eu coloquei ele aqui, deixa eu colocar um galinho de astromélia, vou colocar só um galinho mesmo, só pra dar um, sabe? É um arranjo assim, romântico, mas que não é pra gastar, gastar muito, sabe? Você vê os arranjos aí na internet, é duas rosas, três rosas, caríssimo, que isso aqui é arte, né gente? Eu tô ensinando vocês a fazer arte, olha, coloquei só um galinho, olha só, isso que eu ainda vou fazer uma embalagem aqui fora, também se quiser, tá gente? Se você tiver uma peça que não for, assim, tão simplesinha que nem a minha, minha madeirinha tá bem simplesinha, não tá, não tem nada enfeitado, também você pode fazer, aí a opção também, vim com o coração, ó, mas eu vou embalar pra vocês verem como é que fica, vim com o coração, romântico, olha, como é que já vai mudando, tem várias opções, né? Ou tem esse aqui também, ó, tem esse aqui também, você pode colocar aqui também, ó, são tudo ideias, ideias valiosas que eu tô passando pra você, mostra-se meio de longe, para as meninas, os meninos, vê tudo bonitinho, ó, o que mais? Pode colocar esse outro coração, que eu acabei, que eu fiz ontem à noite, ó, isso aqui é um coração que eu coloquei dentro de um balão, gente, pode usar e abusar disso aqui, ó, tá vendo? E assim vai, aí agora eu vou embalar, e nós vamos ver como que vai ficar embalado, e aqui, ó, gente, eu vou dar a opção de embalar, mas também vocês não é obrigado a embalar, tá? Eu vou fazer uma parte embalada, e outra sem embalar, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como que fica embalado. Você coloca cruzadinho, ó, a parte mais menor aqui, você deixa pra frente, e você vai amarrar aqui. Quando você embala, qual que é o diferencial, gente? Ele dá uma sensação meio de buquê, vocês vão entender o que eu tô dizendo, olha só, você deixa as pontinhas, ele fica meio arranjo, meio como se fosse um buquê, dá uma ilusão, uma ilusão, assim, na nossa cabeça, assim. Eu vou terminar aqui, eu já mostro, eu só amarrar aqui. E aqui, gente, ó, está o arranjo, eu só amarrei a fitinha aqui, você passa um elástico, o que que vocês acharam embalado? Coloquei já um coraçãozinho, você coloca o coração que você quiser, e se você ainda quiser, ó, colocar um laço aqui, ó, pode colocar, se o cliente pedir um laço, pode colocar, mas tudo é cobrado, tá, gente? Não tem nada, né? Isso aqui, dia do romantismo, não tem como, é mais caras coisas, porque a gente faz os arranjos mais elaborados, assim, com bichinho, pode colocar também um chocolate, pega um ferreiro ali pra mim, filho. Vou colocar um ferreiro aqui também. Então aqui, gente, ó, laço, eu tentei colocar esse ferreiro, só tem do grande, tem que ser o menorzinho pra caber aqui, se quiser colocar um ferreiro, né? Ou pode embalar a parte. É ideias e sugestões que eu tô dando aí pra vocês, tá bom, gente? Mas o que que vocês acharam do meu arranjo? Tcharam! Vou fazer mais um agora, especial pro dia dos namorados. E quanto que você pode vender esse arranjo? Bom, é, deixa eu somar aqui, só o arranjo, no mínimo, 80 reais, só o arranjo. se for com esse coração, mais esse bichinho, 30, 80, 110, é, gente, uns 130 reais, no mínimo, 140, 130, pode vender um arranjo desse. Você tem que lembrar que isso aqui é uma arte, tá, gente? Isso aqui você não acha nas partilheiras de supermercado. É uma arte que cada um tem a sua arte exclusiva, e eu tô passando a minha com todo o coração pra vocês. Tá bom, gente? Vamos agora no outro arranjo aqui pra vocês ficar craques aí no dia dos namorados e arrebentar de vender em nome de Jesus! E esse aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um fórmio, ó, você abre ele, você vai fazer com ele um formato de coração. Gente, eu já vendi muito arranjo aqui em formato de coração, ó, você corta, você corta, e você encaixa aqui, ó. Aí você vai medir e vai fazer o tamanho do coração que você quiser, ó. Não, aqui vou cortar mais um pouco, vai medir aí direitinho, ó. E vamos usar essa outra folhaginha pra dar uma preenchidinha. E eu vou mostrar uma outra coisa também que dá pra fazer um coração. Eu vou diminuir mais um pouco esse coração, peraí. E aqui está, gente, um coração de fórmio. Dá pra fazer também com isso aqui, ó. Eu já fiz muito com isso aqui. Você coloca, ó, acho que eu vou até colocar os dois. Você coloca o massinho de junco e faz isso aqui. Faz aqui, ó. Certo? em formato de coração. Do mesmo jeito, você faz do outro lado. Está vendo, ó, gente? Você pode usar só esse ou só esse ou pode usar os dois. Não tem problema. Vale tudo. Dois corações não são iguais. Ah, sei lá que música é essa que eu queria cantar aqui. Aí você vai cortar, ó, e dá uma preenchidinha disso aqui no meio, ó. Gente, isso aqui, ele rende muito. Que é só pra dar uma salpicada, sabe assim? Uma levezinha. Um trem assim, ó. Só pra dar um negócio. Isso aqui lembra até umas veinhas, né, gente? Umas veinhas, coração. Está tudo ali combinando com o dia dos namorados. Tudo ligado. Tudo ligado, né, filho? Você gostou do arranho da mamãe, meu filho? Está ficando show. Ficou show, né, meu filho? Sim. Então aqui, gente, ó, vamos começar a fazer o coração, ó. Eu vou colocar uma rosa aqui. Desce ela, rosa cortadinha, chanfrada. Como abrir rosa, Vanilda? Já tem aí no canal o vídeo, tá, gente? Vamos pegar essa aqui que eu já cortei. Vou colocar ela aqui. Cortar um pouquinho abaixo. Ó. Coloca ela aqui. E a outra eu vou colocar aqui. pra esse assunto. Ó. Lindas. Lindas, né, meu filho? Ó. Tipo uma ekebaninha, sabe? Assim, bem fofinho. E o coração aqui. É... Agora eu vou colocar um galinho de astramelha. Talvez eu coloco dois nesse aqui ou não. vou colocar uma aqui no meio, ó. Cuidado com a rosa, mãozinha de fada, ó. Nada de desmatelar as rosinhas. Hã? Ó. Ó, gente, eu acabei de colocar, vou colocar, eu gosto de só colocar uma agulha e eu mostro pra vocês. Eu coloco mais um galinho desse e um desse aqui, ó. Porque eu sou assim, eu gosto de... Tudo que eu tô fazendo, eu falava o porquê que eu fiz e se eu fiz ou se eu não fiz. Nada de colocar uma agulha sem estar mostrando pra vocês. E eu vou colocar mais um galinho que essa aqui é pequenininho, mais uma que é assim, ó. E aqui, gente, ó, atrás aqui eu vou usar uma folhinha de dracena dobrada aqui atrás, ó. Se não quiser usar também não tem problema. O que que eu vou fazer agora? Vou colocar algo romântico de novo, né? Pra dar aquele tchan-tchararã-tchan-tchan. Vou ver aonde que vai ficar bom. Eu acho que amarradinha aqui, ó, vai ficar legal. E bora nos corações, nos balões, eu vou ver qual que eu coloco. Acho que pode ser esse aqui, ó. Né? O que que vocês acham? Bom, gente, ó, embalei aqui da mesma forma que eu ensinei a embalar o outro arranjo. Esse aqui não eu coloquei laço, eu coloquei o bichinho aqui, não precisa de laço. Vou colocar um ferreiro aqui. Lembrando, gente, que quem tá começando agora, é o dia dos namorados, eles gostam das coisas bem elaboradas, com bastante detalhe, bastante coisinhas românticas. Pode investir aí nas coisas, sabe? Que eles gostam de bastante detalhinho, ó. Vamos colocar... no limite da pessoa, né? Sim. Você pode gastar. Sim, mas há um cliente pra cada arranjo que você fizer. Pra tudo tem, né? Pra cada qual tem seu qual, como disse a minha mãe. E o que que vocês acharam? Tcharam! Qual que vocês acharam mais bonito, gente? Diga aí pra mim. E você, meu filho, qual que você achou mais bonito, meu Ninho? Difícil escolher, viu? Então, ó, se você não quiser o laço, o primeiro... Gostei bastante. É. Então, gente, é isso. É arranjos elaborados, com detalhe romântico, com bastante vermelho. Você está vendo, gente? Não precisa usar muita flor pra fazer um lindo arranjo. A pessoa vê, ele bate o olho, é um contexto que vai chamar a atenção. Tcharam! Tá pronto aqui, gente, meus dois arranjos românticos. Eu só troquei o laço desse, gente, que eu achei que esse laço está muito cheio. Foi o que a Rosemary fez pra fazer buquê grande. Coloquei um laço mais singelo. Também não precisa colocar laço ou coloca um laço de ráfia. Aqui eu não coloquei. Fica lindo de qualquer jeito. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da minha dica, da minha aula de hoje, de coração. E obrigado a cada um de vocês que já é inscrito no meu canal. Obrigada a cada um de vocês que vão chegando, que vão se inscrevendo. Vão chegando! Ó, os meninos, os meninos vão chegando se inscrevendo. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima aula. Sexta-feira. Tá bom, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Sexta-feira eu vou ensinar uma aula de uma cestinha romântica. Tem que ter essa cestinha, gente. Essa cestinha vende muito no dia dos namorados. Aguardem! É nós! Estamos juntos! Com fé em Deus! Tchau, gente!